Hoje, 57 milhões de brasileiros inadimplentes, 29 milhões de dívida de cartão de crédito, 21 bilhões de reais de dívida de cheque especial, economia em recessão, aumento do desemprego. Apenas 2% dos brasileiros vivem de renda própria quando se aposentam. 98% precisam de ajuda de familiares, amigos e governo para sobreviver. Apenas 2% é a contribuição média dos evangélicos nas igrejas. Mas como ofertar se não tenho? Os princípios financeiros bíblicos trazem libertação financeira e prosperidade. Cursos de Finanças Crown. Venha conhecê-los. Venha praticá-los. Mude a sua vida, da sua família e da sua descendência. Esclarecimento e inscrição do curso de Finanças. No dia 22 de fevereiro, às 20 horas. Mas atenção, as vagas são limitadas.